Olá abençoados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Abençoados, vou contar algo que aconteceu comigo outro dia. Fui na loja da Honda ver o valor de um carro zero, pai. E chegou lá, eu fiquei encantado, porque era muito carro, pai. E você acaba, tipo, ficando meio que perdido, cara. Qual escolher. Os olhos brilham, qual escolher. E eu vou atualizar um pouquinho do que aconteceu. E vou trazer uma informação muito top pra você. Então, se você quiser ficar por dentro, fica nesse vídeo até o final. Eu creio que no final você vai deixar aquele likezão. Vai merecer. E uma das coisas que eu vou falar pra você aqui, é que eu fui ver... Esse modelinho, papai, ó. Honda Fit. Honda Fit. Isso mesmo, Honda Fit. E eu fiquei... Eu já fui com algumas cores aqui, né, que o catálogo aqui me disponibiliza. Um azul boreal metálico. Um branco estelar personalizado. É muito top. Um branco tafeta sólido. Um cinza barium metálico. Eu achei muito top esse. Um prata platinado metálico. Também muito top. E um preto cristal personalizado. Esse preto também é aquele pretinho básico, tá? Que a gente fala. Então, aqui tem seis disponibilidades de cores pra você escolher. Tá? Lembrando, pra você ter mais acesso, você pode estar acessando aí. É Honda.com.br barra Honda Fit. Tá? Isso aqui se você estiver procurando um Honda Fit. Eu tô com um catálogozinho aqui da 4 rodas, tá? Esse catálogozinho aqui já tem uns dias aqui comigo. Mas eu tô trazendo essa informação pra você só agora. Porque só agora eu fui na loja da Honda, tá? Era pra eu ter ido antes. Então, o site da Honda é esse. Caso você queira visualizar outros veículos, você pode estar acessando o site. E lá no site vai ter uma aba onde você vai escolher o modelo que você quer. E aí, você escolhendo o modelo, você vai ter toda a especificação desse veículo, né? E que é mais ou menos isso aqui, ó. Só pra você entender. Percebeu? Aqui são especificações, né? De tudo que o veículo possui. Então, aqui você vai analisar o que que é bom pra você e o que que não é. Aqui são alguns modelos, tá, rapaziada? Cada um modelo vai ter uma especificação diferente. Tem o Personal, tem o DX, tem o LX. Inclusive, eu tenho o LX, só que o meu é o Honda Civic. Mas o meu é o LX. Tem o EX e eu tenho EXL. Então, cada um desses modelos tem uma diferencinha, né? Em algum dos componentes do carro, tá? Então, algum dos acessórios é diferente de um modelo pro outro. Então, antes de você adquirir, é bom você entender sobre isso. Ah, mas eu não sei. Você pode acessar o site. Você vai ter essa opção. Vai ter essa diferença. O que que tem vai estar listado lá, marcado. Se você não quiser ficar perdendo tempo no site, você pode ir a uma das lojas, chegar lá, você consulta um vendedor. O vendedor, ele vai ter essas informações mais rápido pra você. Beleza? E você não vai precisar estar lá pesquisando no site, tentando entender. Ele vai te falar. Ele te falando, você só vai ouvir e tentar ver qual a diferença e ver o que que é melhor pra você. Beleza? Então, esse é aquele padrãozinho Honda Fit, porque a mulher tá tirando a habilitação. Cadê, ó? Tava até aqui, ó. A carta da habilitação. O livrinho da habilitação. Ela tá tirando a habilitação e ela vai querer, né, pai? Como eu falo sempre que Honda vive, Honda vive. E a gente já tem um Honda Civic. Então, eu acho que ela vai querer ficar na mesma linha, ó. Honda Fit é um carro, né, que... Digamos que ele é um carro pequeno, mas com bastante espaço. Beleza? Então, pra ela, que mulher, é... Muitas vezes, vai parar. Tem hora que não tem aquela vaga espaçosa. Deixa eu só trazer entendimento, tá? Tem mulheres que pilotam ou dirigem melhor do que homens, tá? Então, é... Não é só por questão da vaga. As mulheres, muitas vezes, quer dizer... Eu acho que elas preferiam, cara. Eu acho que elas preferiam um carro menor. Eu acho que hoje em dia, se brincar, elas vão querer um CR-V. Né? Não vou falar nem o H... O... O... O HR-V. Se brincar, elas vão querer um CR-V, que é um carro bem maior. Porque, hoje em dia, cara, as mulheres, elas tá querendo espaço, mano. E as mulheres tão ganhando espaço e tão tendo espaço. No mercado, e eu creio também que nos carros. Então, se você chegar lá na loja e você não quiser, né, adquirir um Honda Fit, vê o carro maior que tem lá na loja, e adquire, porque você merece. Afinal, é Honda, né? E Honda vive. Se você não é inscrito aqui no canal, corra aí e se inscreve. Se você gostar da informação, deixa aquele likezão. E, como eu sempre falo, nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos. Só Jesus é o caminho. Vamos pra cima, porque o topo é nosso. Obrigado pela sua atenção. Fui! E aí Obrigado.